O vice-presidente Hamilton Mourão tem encontro hoje em São Paulo com líderes empresariais. Vamos então falar com o repórter Ricardo Ferraz, que traz as informações pra gente. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. O vice-presidente da República irá participar do evento Agenda de Líderes, promovido pelo grupo Money Report. O evento vai tratar dos principais desafios econômicos do país, como, por exemplo, a aprovação da reforma tributária no Congresso Nacional e os caminhos para o crescimento econômico. O vice-presidente, general Hamilton Mourão, vai falar sobre esses e outros temas para uma plateia de líderes empresariais e também de empresários. Na palestra, ele deve abordar os caminhos para o crescimento e também os principais projetos do governo. O evento está previsto para logo mais às 10 horas da manhã. De São Paulo, o vice-presidente retorna diretamente à Brasília.